Aí o Black aí, ó, homem tá pra Mercedes de um milhão, fio. É o funk aí, ó. Ai, cara, meu Deus. É o funk, é o trap. Na realidade, é o trap. Pra comprovar que os progresso deu certo Vou desfilar de Mercedes sem teto Fazendo a grana no quieto Ela me olha e chama de marreto Vai me... A Viadona só faz música de Mercedes. E tá, e chegou o momento, né, pai? Aí, ainda tô... Ainda tô tomando raciocinando ainda. Não raciocino. Já vai pegar no final de semana, porque tá ligado, né? Tá, pai. A música muda a vida. Mas esse cara aqui que eu tava vendo a entrevista Ele falou que eu podia bater na casa dele E uma coisa que aconteceu com ele, aconteceu comigo também Eu já fui despejado e eu sei como é Polícia chegando em casa de manhã Ó, o bagulho é que arrepia Me colocaram pra fora porque eu não tinha apagado o lugar E aconteceu a mesma coisa com ele hoje O moleque tá pegando carro de um milhão aí Vamos ver o meu olhar Boto dentro da Mercedes Fica a Mercedes Depois da Mercedes e Boku Pra me pedir em fazer Wow, o bagulho é aí, cara Realização de sonho, pai Realização de sonho demais, mano Que que é isso, que que é isso, mano Aí, papo reto Eu sou louco e as ideias que eu sou louco Por Mercedes desde criancinha, tá ligado? Desde criancinha eu olhava e falava Mano, meu sonho, quando eu vou ter uma Mercedes E toda vez eu fico radiano, tá ligado? Eu falo, mano, esse daqui Esse ano é que vai dar certo, eu vou ter um desse Aí eu ainda cheguei a comentar com o Rodrigão Que faz não, eu falei, mano Ele falou, você é louco, esse ano Esse mês, eu falei, o homem é como O homem é zero, é pra ontem, pai É pra ontem, ele, pra ontem Eu falei, nossa, homem, nem acredito Essa daqui é uma conversiva, você prefere? Ah, eu gosto mais dessas Eu sou do carro alto, tá ligado? Nossa, mano, pior aqui não, cadê? Acabou o juro agora Pra comemorar Coletou, coletou, deixa eu colocar O homem acertou o hit Acertou a nave agora Vou colocar o último Hoje, que bagulho Ai, cara É louco, viado Vamos ver, que é melhor, papinho É, você tá roncando Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe Sabe, cara A primeira fotinha Eu queria falar com o Hela Como é que eu falo Nossa, na hora que eu falo Com o bagulho mesmo Os caras falaram que tem um botão aí Que até flutua Só falta olhar Colocar Primeiro trap É ter o carro do Amília em São Paulo Ai, caralho É verdade, hein Essa é a minha meta Agora Faz tempo Há cinco anos que é a minha meta Ajudar pessoas Aproveite muito Muitos suíços Imagem Quarta-feira tem mais, hein Quarta-feira É novidade que não acaba, rapaziada É novidade que não acaba, mano A questão é o seguinte Você tem habilitação Pra pilotar avião, pai? Mano, na real Porra Alguns aviões Nós já deu uma pilota Ah, mentira Eu tô zoando Eu tô zoando O desse daqui Desse porte aqui Eu ainda vou estar Porra Tentando Nós era acostumado A pilotar havaianas A pilotar Entendeu, porra Agora nós estamos Eu dormi um pouquinho Vai dormir hoje Hoje eu vou dormir aqui dentro Cadê eu? Entra aí pro TV Não, você tem pra ir Não, você é louco Isso aqui, tá maluco? Porra Nossa senhora Olha o conforto do barulho Hoje era aqui mesmo, truta Que da hora Caralho O bagulho de gelar, meu Caralho Nossa senhora Levinho Acredita Onde vai chegar o dia Como que foi toda a trajetória Até chegar na GLN, não é não? Caralho, mil grau, mano Foi louco Vários carros Foi muita luta Tem que mostrar isso aí, entendeu? Foi luta Foi luta de verdade Mas é isso aí, mano A luta tá aí pra provar Que a gente não tem que desistir A momento algum, mano Olha a vitória Aí, mano Tá ligado? Parada aí Isso daí é mais do que palavra Eu tô até sem palavra, velho Não sei nem o que falar, mano Tô Tô como? Tô tonto ainda Você ia acreditar? Com a GLA já teve quantos Mercedes? Não, eu Na real, mano Eu sempre quis ter Meu carro do sonho Quando eu era molequinho mesmo Na real mesmo Era uma Sportage Aí a primeira vez Que eu vi uma Mercedes Eu me apaixonei Eu falei, mano Eu tenho que ter um carro desse Na minha vida, mano E aí, graças a Deus Fui indo Chegamos Aí eu peguei uma GLA Aí uma GLA sem teto Aí depois peguei uma com teto Mas tal Aí depois peguei uma GLE Mais antiga Agora cê é louco Tudo uma construção, família Não desista dos seus sonhos nunca Não desista a luta Não desistam jamais Dos seus sonhos Esqueçam Vamos pra cima, cara Vamos pra cima Deixa eu me curtir a nave agora